Eu sei que daqui a pouco um outro menino vai tombar com esse mesmo discurso de que tombou por conta de guerra às drogas. E quem quer ver? Quem quer saber dessas dores? Quem? A quem interessa essas vidas que foram tiradas? Quando seu moço nasceu, me arrebento. Não era o momento de me levantar. Já fui nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando? Não sei explicar. Fui a se levando e ele a me levar. E nasceu a meninice. Ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ai, é o meu guri. Olha aí. Olha aí. É o meu guri. E ele chega. Chega a suar do veloz do batente. Traz sempre um presente pra ficar do lado. Tanta corrente de osso é o moço. Que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa. Já me trouxe uma bolsa. Já com tudo tinto. Já vi caderneta. Terce patoal. Leia-se uma peca de documento. Pra finalmente eu me identificar. Olha aí. Ai, é o meu guri. Olha aí. Olha aí. É o meu guri. É o meu guri. E ele chega. Chega no morro com carregamento. Pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Reço pra ele chegar cá no alto. Nesta onda de assalto está o ouro. Eu consolo ele. Ele consola. Boto ele no colo. Pra ele meninar. De repente acordo. Olho pro lado. E o danado já foi trabalhar. E quando a noite escurece. Elevo a Deus uma prece. O que que é essa? Que só a favela morre. As mulheres que estão tendo seus filhos arrancados do seu convívio são as mulheres pretas. Desde o começo ele disse, meu moço. Ele disse que chegava lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí o meu guri. Mãe, olha aí. Olha aí. É o meu guri.